Hoje está acontecendo um momento muito especial para todos nós, né? Que é a inauguração do Peça Rara do Conjunto Nacional, né? Mais um sucesso aí na marca, é sempre lindo e glorioso. A gente queria parabenizar a Bruna pelo aniversário e pela inauguração no dia do aniversário dela, por mais uma loja, e que ela tenha sucesso sempre na vida e na caminhada dela. Está tendo um momento muito especial, né? Tanto para eles, quanto para a gente, nós que somos colaboradores. Só tenho a agradecer a toda a minha família, a todos os colaboradores que transformam todos os dias os meus sonhos em realidade junto comigo. Pretendo e quero agregar muito na vida de muita gente ainda, empregar muita gente, transformar muitas coisas, transformar muitas vidas. Esse é o nosso propósito, é o propósito do Peça Rara e estou muito feliz. Venha para o Conjunto conhecer a família Peça Rara. Conjunto conhecer a família Peça Rara.